Olá, seja bem-vindo ao Celebra Nações África. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando em mais este informativo sobre o Celebra Nações África. E nós estamos aqui hoje com o pastor Antônio Osmar. Ele que tem uma grande experiência já no campo missionário e que também é um dos membros da nossa diretoria mundial. Pastor Antônio Osmar, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Júnior. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos internautas. Pastor Antônio Osmar, dada a sua experiência no campo missionário, eu gostaria de ouvir do Senhor qual a maior dificuldade já enfrentada ou quais as maiores dificuldades a serem enfrentadas em um campo missionário. Pastor Júnior Figueira, eu creio que é uma das maiores dificuldades para um missionário, principalmente aqueles, é claro, que saem do seu país com a sua família, esposa, filhos. Eu creio que a parte mais difícil é a parte onde a família, os filhos, é para se adaptar em cada país. Por quê? Porque o missionário, ele vai para um país e a qualquer momento ele já tem que deslocar para outros países. Praticamente a cada tempo, a cada um ano ou dois anos, ele está começando uma vida nova em um país. Então eu creio que uma das maiores dificuldades que um missionário, quando recebe o chamado, é aquela parte da família, esposa, filhos, se realmente estão preparados para fazer as missões, que realmente eu creio que essa é a parte, uma das partes mais difíceis para um missionário, é a parte da família estar se adaptando com a cultura, o costume de cada país. Pastor Antônio Osmar, aquelas pessoas que têm o desejo de fazer missões, de se tornar um missionário, o que fazer? Como iniciar o ministério na questão missionária, digamos assim? Pastor Júnior, bom, eu posso dizer, por a minha experiência, eu entendo assim, a chamada missionária é para todos salvos. E compreendo dessa maneira, porque para mim, desde o dia, o primeiro dia que eu tive encontro com Jesus, que Jesus me salvou, o meu desejo foi, já posso falar que o meu maior desejo era ganhar almas, era pregar o evangelho. Então eu creio que a chamada missionária é para todos salvos. Agora, sair, ter um ministério evangelístico, de sair às nações, isso já é um outro tema que seria muito vasto para nós estarmos falando. Mas eu creio que a chamada missionária é para todos salvos. Nós podemos fazer missões na nossa casa, no nosso bairro, no nosso país, aí é onde muitos pensam que a chamada missionária é só para nós sair a outras nações. Não, na própria universidade, no próprio trabalho, na própria rua onde a pessoa vive, ali ela deve fazer missões, fazer a obra. Na própria casa dela, na família dela, ela deve fazer missões. Então, quer dizer que esta pessoa que está nos acompanhando, se ela sente esse desejo, digamos assim, de fato, se tornar um missionário, e passar a buscar isso para a vida dela, assim como o Senhor, que esteve muito tempo fora do país, levando o evangelho e cuidando ali, pastoreando a igreja do Senhor Jesus pelo Ministério Deus é Amor, essa pessoa, ela deve, digamos assim, iniciar, claro, cuidando, sim, da questão da oração, da questão de se preparar e da questão de estar também se preparando para os desafios que o mundo de hoje apresenta. As pessoas estão muito bem informadas e, digamos que se tem a necessidade de apresentar Cristo com informações que vão alcançar o intelecto de diferentes tipos de pessoas. Eu creio, pastor Júnior, que essas pessoas que estão sentindo no coração, essa chamada missionária, realmente elas devem se preparar. Por falar, há pessoas que falam, eu quero fazer missões, mas não busca aprender nenhum idioma. Então, se realmente a pessoa tem uma chamada missionária e quer fazer a obra de Deus, ela tem que se preparar. Tanto na parte, vamos falar, na parte da teologia, conhecer tudo sobre cultura, conhecer amplamente as culturas de todas as nações, principalmente, eu entendo que quando Deus coloca um chamado na pessoa, ela vai se preparar. Então, ela vai estar se preparando em todas as áreas da vida dela para ela poder, você imagine, eu quero fazer a obra, mas me manda um país que fala, por exemplo, inglês. Eu não sei falar inglês, o que eu vou fazer lá? Eu tenho que falar inglês. Eu não posso ir em uma nação querer pegar o evangelho no meu idioma de onde eu saí. Então, eu creio que quem tem essa chamada, quanto mais ela está preparada, melhor é. Claro que o verdadeiro missionário, ele vai ter as suas experiências lá no campo, mas, por a minha experiência, a dificuldade é você se comunicar com as pessoas e você tem que se comunicar no idioma dela. Uma das dificuldades que eu passei. Porque, por exemplo, eu fui num país que eu não sabia falar o idioma perfeitamente e eu sentia que as pessoas não me escutavam, não porque não queriam me ouvir, até queriam me ouvir, mas não me entendiam. Então, as pessoas me deixavam falando sozinho. Então, eu creio que, se realmente essa pessoa que tem o chamado missionário, ela tem que estar preparada em todas as áreas da vida dela. Certo. Pastor Antônio Osmar, agora, com as suas palavras, vamos a um convite, não é, a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam estar conosco. Eu quero, então, deixar esse convite para dia 9 de setembro, a partir das 14h, para todos os nossos estados, todas as pessoas, tanto de outros países também, para estar conosco. Eu creio que vai ser um dia muito especial, onde nós vamos estar tendo uma experiência muito maravilhosa. O nosso pastor Lorival de Almeida vai estar pregando a palavra de Deus. Eu creio que haverá motivação, porque uma das coisas principais para a igreja é pregar. Então, eu creio que o Celebra Nações, a finalidade é essa, motivar todas as pessoas a fazer missões, a falar de Jesus. Então, eu quero deixar esse convite para todas as pessoas, não somente do nosso ministério, de todos os ministérios e toda a igreja. São bem-vindos nesse dia, dia 9 de setembro, dia que vai ser marcado no nosso coração, porque, com certeza, o Espírito Santo vai tomar o pastor Lorival e vai entregar uma mensagem. E nós vamos sair todos daqui motivados a fazer missões. Você que está nos assistindo, está convidado, então, para estar conosco no dia 9 de setembro, das 14 às 18 horas, será o evento. Lembrando que ele já inicia bem antes. Temos aqui a nossa sede mundial de portas abertas para receber você e toda a sua família, a sua caravana, a sua igreja. Certamente, vocês serão muito bem recebidos e vocês vão gostar muito deste evento. Celebra Nações África. Lembrando você, o nosso endereço, Avenida do Estado, 4568, na Liberdade, em São Paulo. Que Deus abençoe, pastor Antônio Osmar. Que Deus abençoe você. Nós aguardamos você aqui. Deus é amor. Deus é amor.